12 horas e 26 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer dica para você? Olha só gente, Blitz Premiada Avancar. No dia 28 de outubro, comemora-se o dia do servidor público e o cartão Avancar não poderia deixar de fazer festa para comemorar. Em parceria com a rádio FM, Nativa FM, o Avancar realiza a Blitz Premiada. Felicidade música, muitos prêmios esperam com você na Blitz Premiada. A comemoração começa na quinta-feira, dia 27, no Comando Geral, amanhã já, da Polícia Militar em Petrópolis. Sexta-feira, dia 28, a Blitz Premiada vai estar lá na Seduc, no Japim. E no sábado, dia 29, Blitz Náutica. Você que vai poder levar muitos prêmios e tudo para os flutuantes, flutuante Abaré e Sam Paradise, situados no Rio Negro. E é claro que Avancar vai estar junto, levando prêmios para você. Gostou? Não esquece de levar seu cartão Avancar não e participe das promoções e sorteios. Aproveite e troque seus comprovantes de compras feitas com seu cartão Avancar por brindes exclusivos. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Confira outras promoções no Instagram, arroba avancar.am e arroba nativa95.1 Manaus. 12 horas e 28 minutos. Vamos lá, minha gente, trazer informações de Iranduba. O Fred Rocha está lá, apurando toda essa situação e essas questões aí envolvendo a morte dos dois policiais em Iranduba e de uma grande apreensão de drogas. Fred, está na linha, me ouvindo? Boa tarde, Fred. Boa tarde, Márcio. A gente está aqui no município de Iranduba acompanhando a investigação sobre esse caso. Os policiais civis, inclusive, estavam aqui pela manhã, desde uma coletiva de imprensa. Os policiais civis foram até a ilha da Pazim, foi onde aconteceu esse crime. O que tinha chamado a muita atenção nesse momento é que o investigador da polícia avançado, aqui na 21ª vergonha de polícia, Beira, Iranduba, no caso de um gemel de Carlos Eduardo de Mota, de 46 anos, se foi atendido a um chamado da comunidade lá da ilha que soube uma denúncia. É que a polícia ainda não tem maiores informações, mas aí como a repórter Marcos Primeiro já trouxe uma atenção agora pra gente, é possível ter sido um tronco contraficante supostamente colombiano. Essa desce que são colombianos, ela foi recortada porque a polícia atreendeu duas carteiras posta-cédulas, na verdade, com cédulas colombianas e aí dando interesse de fato que são colombianos também. Mas esse fato do policial civis, do investigador, ter atendido a essa ocorrência sem chamar o apoio, foi algo de questionamento. A gente vai ouvir agora o seu delegado Ricardo Romero, aqui do Ministério de Rio Grande do Rio, falou sobre o policial. Onde você viu o policial? Enquanto nós temos aqui um colega que vestiu da missão de policial, como ele sempre era muito dedicado, muito aderido, recebeu uma denúncia e foi averiguado. Era averiguado, recebeu a informação e pediu para que pessoas da localidade o auxiliassem. Nós sabemos que o policial tem que estar acompanhado de outro policial, mas ele, da forma que era muito dedicado à sua missão, resolveu fazer dessa forma e deu a óbito. E não se dava de conta do que? O que foi que aconteceu lá no momento? Não temos essa informação. Só por volta das 10h40 da noite recebeu informação do Comandante da Polícia Militar, que havia recebido uma infarcação de duas pessoas que haviam sido mortas e um possível confronto com traficantes. Mas também não podemos confirmar, porque não foram encontradas essas pessoas, elas continuam desaparecidas, mas a interpercente foi trazida aqui para a delegacia e encaminhada para o Instituto de Criminalística e Monácio. Então, essa foi a fala do delegado aqui de Iranduba, mas tem filhos de drogas que foram apreendidos. Agora, só para a gente esclarecer, porque dois policiais foram mortos, né? Além do investigador da polícia, também um policial militar da reserva foi assassinado nesse caso. E aí, o que a gente tem para esclarecer é o seguinte, esse policial da reserva, ele mora lá nessa ilha. Então, o que a gente está explicando é que é o seguinte, o investigador que saiu daqui do município de Iranduba para atender a esse chamado, ele não pediu apoio a outros investigadores, né? Então, ele foi se encontrar com o policial da reserva militar e aí, segundo informações, foi quando aconteceu aí esse confronto com o traficante. Esse é um caso que está sendo investigado, como eu falei, pela polícia, que ainda está coletando informações. Neste momento, a polícia acaba não confirmando muita coisa, porque o caso ainda está em andamento. Vale ressaltar que, com os dois policiais militares, ainda tinha uma terceira pessoa que, segundo a polícia, era de lá, da ilha, da comunidade, identificado como Raimundo. Essa pessoa, por enquanto, foi ouvida pela polícia e, através das informações repassadas, os policiais também estão aí encontrando uma linha de investigação. Os policiais não deram maiores detalhes sobre o que o Raimundo falou em depoimento, até para não atrapalhar daqui para frente as investigações. Mas, se elas não há mais informações sobre esse caso, você acompanha o que o Raimundo tem que ver no jornal em tempo. Mas, se elas não há, eu volto com você aqui. Muito obrigada, Fred Rocha, que trouxe outros detalhes sobre esse caso, que deixou a gente aqui muito preocupado, principalmente compadecido com a família desses dois policiais, um da reserva e o outro que é policial civil e que acabou recebendo uma denúncia de uma grande quantidade de drogas. Foi sozinho, não avisou o delegado, não avisou os outros colegas investigadores e, infelizmente, acabou morrendo. Outros detalhes, o Fred está lá apurando agora, vai conversar com o delegado, vai, inclusive, trazer informações para a gente sobre os colombianos, se já existe alguma pista de onde eles estejam e vai trazer outras notícias para a gente. Você vai poder acompanhar a matéria completa no nosso Jornal em Tempo, às 6 horas e 15 minutos da noite. A gente sai de Iranduba, vai para o presidente Figueiredo, alunos e funcionários do Instituto Federal de Educação do Amazonas foram às ruas protestar contra a aprovação da PEC 241-241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Quem preparou o assunto, a matéria toda para a gente acompanhou isso aí, foi o Jackson Salvaterra, na tela para você. Os manifestantes saíram do campus do IFAM e percorreram a principal avenida do Galo da Serra. Com cartazes e faixas, protestavam contra a PEC 241, que quer congelar os gastos públicos por 20 anos. São medidas de enfraquecimento da atuação do governo em relação aos benefícios que podem ser concedidos à sociedade, principalmente pela proposta de emenda à Constituição 241. A intenção era chamar a atenção da população. Aqui no campus, o presidente Figueiredo estudam cerca de 500 alunos divididos em 4 cursos, além de 92 funcionários efetivos. Eles também aderiram à mobilização contra a aprovação da PEC 241. A PEC 241 fixa limites de investimentos na manutenção e expansão da rede, além de desvincular percentuais obrigatórios e acabar com a destinação de 10% do PIB. São ações que vão afetar a educação no país. Bom, a aprovação da PEC vai reduzir nos próximos 20 anos os investimentos, tanto em saúde quanto em educação. A gente vai ter a redução em todos os investimentos nessa área, seja bolsas para os estudantes, seja abrir mais vagas dentro do Instituto. Então, ela vai afetar toda a população de presidente Figueiredo e do Brasil inteiro. Tá aí, você acompanhou aí as informações, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, vamos lá, minha gente, tem dica. A gente preparou uma dica muito especial pra você que tá aí e claro que a gente sempre tem dica de qualidade de vida. Olha aí. Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia de Imecap Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou, né? Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí, outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em 6 semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele feio aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute? Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmapem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 12 horas e 36 minutinhos. Daqui a pouco tem bolo da vovó Tereza no nosso agora premiado. Dá um look aí nesse bolo. Delícia. Eu acho que é bolo de brigadeiro, minha gente. Eu já comi esse bolo no aniversário do Jefferson. Gente, que bolo delícia. É pra você, pra você que liga, pra você que participa, pra você que é telespectador do programa da comunidade. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. E a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já com imagens do nosso querido bolo da vovó Tereza. Delícia. A gente vai, mas volta já já. Música Música Legenda por Sônia Ruberti